Tem uma coisa inusitada que aconteceu, engraçado, eu te mandei Barreto na nossa conversa, se quiser separar, que é o seguinte, tem um time na Espanha chamado Málaga, e o Málaga não contrata ninguém grande, não consegue contratar gente grande. Não tem dinheiro, né? Até tem, mas não tem o dinheiro que os grandes tem, que os três grandes tem, que o Atlético de Madrid, Real Madrid e o Barcelona. E a Arábia Saudita. Eu digo lá dentro da Espanha, né? E aí o seguinte, os caras fizeram uma pegadinha, o que eles fizeram? Foram para o aeroporto. Foram para o aeroporto, os torcedores. E aconteceu isso aí. Olha aí. Olha aí. Foi para o aeroporto, uma galera no aeroporto, aí eles escolheram um passageiro qualquer, como se fosse um craque. Para recepcionar o cara. Para recepcionar o cara. Olha, aí pegaram o chinês. Vai desenhar um cachorro na camiseta. Vai desenhar um cachorro na camiseta. Barreto, Barreto, que essa é boa também. Bota para a gente, por favor. Nesse final de semana teve jogo do Flamengo, né? Flamengo é do Curitiba. E aí o pessoal foi torcer. Dá uma olhada nesse vídeo aí. A gente se arruma todo, vai para o jogo. Eu estou de calça, calça, bem torcedora mesmo. E o Gabriel me bota um shortinho, saia, uma bolsinha piranha, um sutiã e foca no Gabigol hoje. O Gabriel faturou na arquibancada. Olha aí. Mas isso é Maracanã, não foi sua semana aí. Escuta o Grêmio, talvez. Ali, o Gabriel chamou no beijo. Será que mais ele chamou a atenção nesse vídeo? O rabo do Gabriel. O rabo do Gabriel. Ele me olhou assim no intervalo, bem sério nos olhos. Ele gosta da vida. Porra, cara, quem é que beija no estádio, cara? Não, está ficando famoso isso aí. As pessoas ficaram no estádio? Exatamente, na torcida do Grêmio também, um cara beijando... O outro. Na torcida do Grêmio, um cara beijando o outro. Filmaram o cara beijando uma guria, né? Agora, no mesmo Maracanã. Esse Maracanã de Grêmio e Flamengo estava aí logo. Mas conheceram ali, será? Ah, não tem como saber. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Porque o Gabriel não conhecia aquele senhor ali. O Gabriel ficou com aquele senhor ali. Não, pela cara das gurias, não. É, claro. Mas podia ser a segunda ficada. O Gabriel faturou. E aí o mano vai botar a mão lá embaixo e o que acontece? Lebon! Ou não. É, não sabe. Ou é um operado, né? Ou não. Encontrei 24 swings essa semana, uma operada. Quatro. Aí, ó. Ele mesmo. É isso.